A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai pedir indenização para pessoas afetadas por enchentes e deslizamentos no Estado. A decisão foi tomada durante a audiência pública, que debateu as condições de vida das mulheres em regiões com perigo constante de desastres ambientais. Participaram do encontro representantes da sociedade civil e do governo estadual. A comissão decidiu enviar ofício à Prefeitura de Petrópolis, um dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas no Estado, cobrando informações sobre o quantitativo de famílias beneficiadas atualmente pelo aluguel social. Os parlamentares também pedem que o valor do benefício seja reajustado. Há uma omissão, uma negligência do poder público enorme diante da situação colocada a essas mulheres, que muitas vezes não são visibilizadas nas suas dificuldades. A gente precisa lembrar que o Brasil hoje, mais de 50% de chefes de famílias são de mulheres. Então são essas mulheres atingidas, impactadas diretamente diante de uma crise climática. Nós temos muitas terras ociosas e improdutivas que não cumprem a função social delas, de acordo com a Constituição Federal aqui no nosso Estado, que essas pessoas poderiam ser retiradas dessas zonas de risco, ser levadas para o campo e, inclusive, fazer parte de um grande processo de um projeto de desenvolvimento econômico, social do nosso Estado, nunca visto antes. Então, como a questão da geração de empregos no campo, da produção de alimentos, da construção de uma matriz tecnológica de produção no nosso Estado, baseado na agroecologia. Para as parlamentares, responsabilizar o Estado e as prefeituras pelas condições de moradia insalubre, sem água e esgoto, e por famílias que vivam em locais de perigo, como enchentes e deslizamentos, pode fazer com que as autoridades se movimentem e invistam em moradias seguras. A gente sabe que essas pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam, enfim, toda a sua sociabilidade diante de uma situação como essa, também são pessoas atingidas por essa omissão histórica, pela negligência histórica do Estado, que foi omisso diante de ações que poderiam ser preventivas. Então, vamos pensar também numa ação mais concreta para que o Estado possa reparar diante da sua negligência todas essas famílias, que obviamente não tem como reparar uma pessoa que perdeu a vida, a família totalmente destruída. Mas a gente precisa que repare materialmente essas pessoas. A falta de acesso às políticas públicas de habitação, segurança, saúde e educação e assistência social tem agravado o cenário de desigualdade, quando as catástrofes climáticas acontecem. Outra proposta apresentada na reunião é de investimento nas chamadas cozinhas solidárias para ajudar ao combate à fome. Elas já demonstraram na sua prática que podem ser um apoio, uma grande base de apoio, concreta, mas as cozinhas solidárias elas apoiam na emergência, de fazer a quentinha, de entregar a quentinha ali, que é uma coisa muito importante para quem está passando fome. Mas só com as cozinhas solidárias não se combate à fome, não se elimina a fome. É necessário ter políticas públicas de investimento na produção e na comercialização dos alimentos, fazendo com que eles cheguem na mesa do trabalhador, principalmente da cidade, que não tem um acesso tão fácil.